A missão de um economista na Petrobras é permitir que os recursos descobertos pelos geólogos e os projetos desenvolvidos pelos engenheiros possam ser implementados de maneira mais eficiente. Trabalho na área de relacionamento com investidores. Lá, nós tentamos trazer com que mais pessoas investam na Petrobras, conheçam as ações da Petrobras, os títulos de renda fixa da Petrobras. Nosso maior desafio é garantir que a Petrobras tenha acesso aos seus recursos para realizar seu plano de investimento e seus projetos de uma maneira saudável. O dia que mais me marcou aqui na Petrobras foi o dia do anúncio da descoberta do Campo de Tupi. Estava sendo comentado por todas as agências de notícia do mundo, que estavam nos principais jornais do mundo, então qualquer informação que a gente passasse, a gente tinha que ter a responsabilidade pela informação que estava passando. E ao mesmo tempo, a grandiosidade, a oportunidade de estar falando com o mundo todo, com investidores, respondendo perguntas, movimentando uma das maiores ações da Bolsa. Realmente, as oportunidades que a Petrobras oferece para os economistas são das mais diversas. Tem para aqueles que gostam do trabalho acadêmico, tem para aqueles que gostam mais do mercado financeiro, tem para aqueles que gostam de trabalhar com a economia real, com a avaliação de projetos. Entrar na Petrobras é um desafio, mas um desafio que vale a pena, porque as possibilidades, o reconhecimento, o espaço que os novos, que os jovens têm aqui dentro é enorme. E essa mistura do pessoal antigo com o pessoal novo e as portas que se abrem para quem traz novas ideias e para quem tem vontade de trabalhar aqui, são realmente incomparáveis com qualquer outro lugar que eu já tenha trabalhado. Eu não penso que a Petrobras é só petróleo ou que você vai ficar limitado a esse mundo. A Petrobras é a maior empresa do Brasil, vai ser uma das maiores empresas do mundo e as possibilidades são infinitas.